E aí O que chama esse lugar aqui? O que chama aqui? Sobe rampa Sobe rampa aí, ó Esse bairro aí é bacana Pastel é bom pra caralho aqui, mano Nunca comeu pastel, só louco Por isso que para tanta gente aqui, né Daniel? A gente com força aqui, eu não sabia Nesse lugar não Aqui é 21 de maio de 2020 Vamos gravar mais um vídeo aí na 3 em 1 A resolução hoje vai ficar fin pra caramba Porque Porque vai frontal Mas vamos ver como é que fica Dependendo eu mostro, dependendo eu não mostro Vamos ver como é que fica O pessoal vai ficar como se fosse passageiro No banco do meio Saindo aqui do trevo de barão de cocais Não, trevo de barão de cocais Saindo aqui do trevo de barão de cocais Fica meio da roupa, tô passando aí Não Tem mais um Tem mais um? Tem mais um Tem mais dois Tem mais dois Tem mais três collaborative Tem mais dois O que você quer? Você está muito carvado! Carvado com os onqueóticos. Bastante com os onqueóticos. Tô! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Desliga a direita, 250 metros. Estou falando assim, como é que os caras chegam indo na meia-era? Não, só na pressão. Aqui tem que acelerar mesmo. Aqui os caras da plaquinha aqui tem que trabalhar pra caramba, porque o caminhão está chegando toda hora, né? O caminhão está bem agarradinho, também parece. Caralho. E aí que hora? Já são cinco horas. Mas garra assim, então o cara vê ele. E aí? Hoje nós estamos bem atrasados também. Pela hora que nós saímos tarde? Não, nós saímos bem cedo. Amanhã as entregas todas renderam pra caramba. Chegou a tarde e todas as entregas da Bárbara agarraram. Outra? Só uma ou outra aqui pra manhã. A Itabira sai tão cedo pra vender lá. Chega lá às 7 horas, 8 horas. O que é? A Itabira, a Itabira sai cedo, né? A Itabira sai cedo, chega lá às 6 horas. Parou. Aqui tem 7. Quando o trânsito não dá. Ah, em casa? Quando o trânsito não dá. Ah, quando o trânsito para. Dá pra ver naquela carreira. Carreira diferente. A Bíblia. Palcoa. 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 Carreira mistela. Carregada de droga. É demais de novo? É muito dinheiro. É muito dinheiro. Você ganava, mostrou o outro ganado que era 400 mil no mês de drogas. Que é isso? Não merece 400 mil. Por isso que os camaradas entram, porque eles morrem lá, né? Mas era só droga de cara, né? Só venda de carro. Eita, você não vê? Você viria foda. Olha esses pobres estourados, esses caras cheiram aí, mano. Ah, caminhão da ordem. Bora, pior. Ela é herança caindo aqui. É, do cordão lá. Ah, tá tirando... Deixa ele trabalhar aqui. Deixa ele trabalhar que ele tá fazendo um bem por nós. Aí ela já tá... Agora ele tá saindo por baixo ali, como eu falei, que tem que sair, ó. É. Em vez de ficar parando lá toda hora, sai bombadinha, que é mais rápido. Já sai canapé. Olha lá, tá saindo aí também. Olha ali, tá camacão pra lá, pra lá... Pra lá, tá camacão. Olha que fedor. Que de lona. Aqui vocês vêm lá, tá... Aqui vocês vêm lá, tá... Eu tava doendo mesmo. Ah, deu tudo aí, ó. Aqui que tá perigoso, não é que as carretas chegam freando ali e saem com a informação. Tem que parar mais... Pra avisar mais pra cima, ó. Tem... Tá doendo mesmo? Pode ter essa bandeirinha na roda? É. Deixa uma carreira toda aqui agora, leva tudo. Nossa, é um perigo. A carreira não me arruma de freio, né? O que ele diga agora, levou lá na curva ali. É, eu tô passando outro bala aqui. Esse aqui, ó, vai gastar... Vigão é diferente, né? Arrasou tudo, velho. Quanta canelada aí que não vai ser, hein? Ah, caminhão! Nossa, que só gosta de tudo. Vamos lá, não vai ser fácil. Vamos lá, ó. Vai parar, hein? Caralha! 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 Caralho! Caralha, povo! Caralho! Ah, mostrando de trás, caralho Olha, estou pegando Não está lá, não vai, não Não está lá, não vai Você vai ver se ganha, não vai ver se ganha Não vai ver como é que pinta aí na pressa Segura, meus filhos Não podemos nem dar feio aqui para cá Se acelerar, você passa, não é? Não, a pauta já está pronta, já vai dinheirar, olha Já vou seguir para a capaçada, tem que ser quebrando aqui A pauta está quebrando aqui Vamos ficar mais doido aí O pau vai cair a flor Já está, né? É Eles vão voltar aqui demais, né? É Não é uma foda, não Segura Não tem que ir em Goiásia não vai aumentar a pressão, não Não O Goiásia não vai aumentar, não Não tem coisa que não faz perto daqui, não Não tem mais Os agora não vai dar Tem uns que eu acho mais vinte do que aqueles Mais velhos sabe Este dos mais velhos que eu acho mais bonito Tem uns mais velhos que é mais bonito que eles Aqui que tem o aeropólio, gente. A mulher, ela saiu? Ela já comeu? Ela já comeu. Ela já comeu. O que você comeu? Ela já comeu ninguém. Já comeu, vamos morrer. O carrito lá em Santa Bárbara é do marido dela. Do marido dela, né? O caminhão deixou de ter servido, vermelho. Eu acho que eu vi ela é um deus, quer dizer? Qual? Esse goiadeiro marcando deus. Errou! Era uma tecla. Uma tecla vermelho. Não, é o que nós vim passando. Não, esse até que tava. Uma tecla era três. Ah, tá. Mas tinha um desse aí, muito bem. Meio que o Luiz tava deslochando. Deslochando? Esse bichinho tava ele, um... O outro que você chama, a cadena a frente. E que foi isso? Foi. Quer dizer que vocês vão falar o pé pro caminhão que ele falou lá? Ah. Sabe quando aquela... Estava virando o trem, que ele tava aí pra me agarar, mano, de hoje? É. Tá mudança? E lá ia pro outro. Coitadinho, né? Tem que ir atrás, entendeu? Só assim. Muito carregado o trem. Eu lembro quando tava marcando, é... Deus é fiel. A gente ainda marcando Deus é... É fiel, né? É, mas a maioria desses negócios é... É parecida. É parecida. Não, mas era o mesmo caminhão. Eu tinha três vermelhos. Todos três. Se você passar o trem pro Quenté mesmo, você pegou que era retorno de uma caixa d'água, de uma pitada? Sabe do que é uma caixa d'água? Depois da água. Tu acha que não faz o retorno pra entrar, pra ir pro Quenté, pra voltar pro trem? Tu vai sentir o novo nião. Aí lá no alto, você fala que é retorno. Ele tem uns garotos, os racionetes botaram assim. Isso aí. Tá bom, tá comigo? Daqui é a curva que você tava descendo. Não. Vou dar pra hoje. Vai, mestre. Morre. Era a bola naquela hora, mas não, era a água. Isso aí é muito esmagante. Passa a bola. Tá com a deuda. Cuidado na curva, senhorita UTI. Como é que a sirene baixa daquele jeito ali? Ninguém vai escutar a bola. Não vai sair da frente, não. A sirene tá parecendo um tampainho de carro, que é fraco. É empatinho, cara. É empatinho, cara. O coletamento tá quase pronto. Aí, moçada, como é que eles põem no meio da... Os ferros, olha que bacana. Arma tudo de ferro aí. Olha os ferros saindo lá. Faz uma armação de arbolosa de ferro aí. Bacana, bacana. Olha. Olha o Fuscão. O nosso foi embora, né? Esse aí tá cargado de grande. 2 litros. Lá de novo, né? 23 litros. Não, não. Parece que tem filito hoje não, mas vem carrega os filitos lá. O cara tomou ele, rapaz. Viu? Muito tempo atrás. Arrombou ele todo. Ele ficou todo arrumadão. O nosso era 24,220. Esse aí é 23,220. Sem força não, né, rapaz? Sem barulho. Força de cara, rapaz. Não, não. Eu vim com ele. Eu vim com ele. Não, nem que eu deixo essas caixinhas, Daniel. Tá ligado? Fica sempre umas caixinhas assim. Um lugar sem impor ação. Aí no final, quer dizer, aí faz... Descer na rola, né? Descer o... Ah, o lugar que a máquina para, né? A toda ação da rola. Ah, fala assim. Descer o lugar que a máquina chega e para. Não consegue descer mais. Pegar os filhos que você. Aí fica essas caixas aí abertas. Então é pra alguma coisa diferente. Ah, vou operar um trem aqui. Deve ser difícil, mano. Cara, tem que ter um curso, né? Então? Tem que saber. Direitinho aí da base. Ah, 15,09. Ó, pra ver, né? Ó. Aí solta com uma raça. Vamos ver se é 15,09. Não tem mais. Bom. Bonita. Cló wea 표ótica da 600. Um pouquinho da volta está rodando. É... Cadê a marcha, Caminhão? Aê... Tá aceita a marcha, Donchim. Não tem mais, ó. Ah tem, ó É... É um bom! É só um bom, não é? É um bom! 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 Não sei lá, mano, assim. E a gente não poderia ir de novo. Tá logo mais barato aqui do P2G dentro, tá logo? Tô aumentando. Alguns de veículos tem veículos, tá montando agora aqui. Eles estão vendendo mais combustível. Se Deus quiser, em junho você já vai amenizar a maçã. Passa o fico da pandemia, aí vai normalizando aos pouquinhos de novo. A Europa já tá começando. Até o campeonato alemão mesmo começou a voltar. Voltou sábado, João. Pra ser desculpa. A Premier League, olha que carreta bonita. Nossa! Pegou a carreta bonita. A Premier League também vai ter reunião lá pra ver se volta desculpa. Viu, tá? Viu, tá? A Premier League tá... Botou muito peso aí. Quebra dentro, viu? Aí ainda doido. Tá, tá, tá. Tente até levantar da frente, tá? Aí na KPRF não sai quente. Aí a Iná tá lascada. É pneuzinho tudo novo. O caminhão não pode ser arqueado mais Os farolzinhos de lá e tem que tirar tudo É, o negócio que tiver, qualquer inscrito que tiver no vídeo do caminhão tem que tirar No para-bris, tem que tirar tudo Aqui, as partes que coloca aqui, das beiradas aí Os partes simples Tem que tirar tudo O GT O que vem que tem que tirar mais? O para-choque torto que nós estamos com ele bem empenado Pode, precisa amassar e botar as partes aí que foi flexível, tudo bem E as antenoras para a frente As antenoras não pode Aliás, antes ele acha que pode Passar no for, sempre foi para a frente Para ser certinho, pode Aqui as rádios de peixinhos da marinha, arca boloso, não pode Não pode a marinha? É, todos os peixinhos loucos aí que não pode Proibidão mesmo? Proibidão Mas pega o que? Pega até esse na mão fora aí Quem vai que não pode? Eu acho Não tem certeza não Mas aquele kit do Tóxica, aquele desenho que a gente ainda trazia o caminhão lá Aquele desenho que foi na traseira, com bandeira, com o Ford a gente foi de resposta Acho que não pode também não Parou o que é mais? Parou a ceia, gente Tem que passar para a ceia todo dia Tem que ser tudo certinho Mas não é errado não Filhos lá da careca, pode trocar tudo Isso aí é bom, né? Se trocar tudo Eu não entendo é isso Roda mais cinquenta quilômetros aqui, tem outra PRF já hoje Ok, vai ter uma aqui Será que vai ser uma dobrada? Não, é federal mesmo, nem estadual É aquele, né? Nossa, 17,19 Mas já é tão ruim agora Esse cara pra caralho Mas que sol, meu Deus Caruxa, meu Deus Ah, vem uma com a escolta ali É uma carga exagerada Não entendo o tamanho da escolta E o transporte Peça lá para os emílios Ok Aquela que passou Mas é o de mim na minha jogada É um reparo E inscrito Eu posso ter um reparo Isso aí Vamos lá. 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 Boi. Boi também? Boi. Boi também? Boi. 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 Boa. 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 Boa.